Bom dia! Hoje vamos falar sobre algumas questões importantes aqui, depois de passar pelo frio intenso que aconteceu. Enquanto isso, vamos ver se o som está bom, verificar se a live está com som bom ou não, para continuar ali com o vídeo. Então, bora lá. Está com som bom ou não? Está ótimo o som. Está 100%. Então, como o Brasil é muito grande, talvez você não conhece aqui o Oeste do Paraná, Toledo. Então, nós tivemos muito desafiador essa última semana ali, nos últimos sete dias. Para você ter noção, nossa temperatura média de água bateu 12,5 graus. Então, você imagina como é que a tilápia vai responder a isso, agora que o sol está saindo. Agora, a temperatura ambiente para nós aqui está em torno de 22 graus, mas o sol está muito quente e ajuda a esquentar as nossas tilápias. E a gente já foi conversando com alguns produtores e a gente foi vendo já o desafio que está surgindo. Que tipo de desafio está surgindo? Aparecendo um peixe com gado. Então, você está olhando nas beiradas e está aparecendo um peixe com gado. Esse aqui é um tanque que nós tínhamos esvaziado antes do frio, tinha entregado. Então, estamos preparando ele para o próximo lote, para você entender. Nós não instalamos ainda, como é que diz o Wi-Fi, mais para longe ainda. Nós temos que tirar esse do papel para fazer uma live lá embaixo nos tanques que tem peixe, já que esse aqui não tem ainda, para mostrar para vocês. Então, a gente deu uma volta, por exemplo, nos tanques aqui, agora no horário de meia-feira, 11h40, antes de começar esse vídeo aqui, para verificar quantos peixes moreram. Então, vocês vão se assustar quantos peixes moreram. Até hoje está morendo um. Então, você olha aqui, aparentemente normal. Aqui nós estamos com uma densidade em torno de 60 peixes por metro, mais ou menos. Não estou ligado aqui ainda. E daí você vai olhar o outro lado do peixe, já tem um sintoma de verme, de parasita. Então, às vezes você tem que ficar olhando. Aqui ficou um peixe muito legal para explicar aí para vocês. Vai dizendo o nome da cidade que você é, na que região. Se é do frio ou se é do calor. Se é do Alasca ou se é do Equador. Vamos falar assim, Equador é quente. E lá no Alasca é frio. Nós que estávamos no Alasca aqui. Então, você vai ver a diferença de olho diferente. Você vai olhar de um lado, olho vivo. Então, o que a gente fala? Esse aqui morreu de olho vivo. Beleza. E às vezes você vai ver peixe, por exemplo, que acabou tendo o sintoma assim. Então, Lucas, na tua experiência, o que você fala? Nesse caso aqui, além de temperatura ser baixado, aconteceu o ataque de parasitas. Então, vai acontecer muito desafio aqui para frente, lá nos seus tanques de calcetiláter. Então, você tem que começar a ficar meio doido. Por exemplo, se ele não tivesse morido e dá ataque de parasita e começa a esquentar a água, geralmente começa a surgir francisela. Aí você vai entrar com tratamento de francisela. E às vezes pode ser que a causa principal é o parasita. Por que você fala isso, Lucas? Porque a questão é muito simples. Pelo ambiente. Por exemplo, agora, o ambiente está propício para quê? Para bactérias ou parasitas e fungos? E às vezes na sua agricultura aconteceu de aparecer mais fungos, peixe fungado. E a gente estava até discutindo, estava discutindo ali com o colaborador. E ele até tirou o sarose. Duvido de você achar um cara que cuida tão bem como eu, né? Porque ele não está morrendo peixe. Eu falei, calma. Temos que esperar até sábado, porque hoje a previsão agora para nós é esquentando, esquentando. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente, não deu nada muito grave. Mesmo a gente sabendo que o risco era muito grande de acontecer com os riscos maiores. Mas temos que esperar. Não podemos cantar a vitória antes da linha de chegada. Quando é a linha de chegada? Quando passar o inverno. Então, às vezes põe o estresse, pode vir outro fio, né? E o que a gente pode contribuir? Cadê aquele pano desse aí? Você pega para eu secar a mão aí. O que a gente tem que cuidar? É rever, por exemplo. O que eu fiz aqui na propriedade para chegar a esse resultado? Ah, é o uso da bactéria B-turbo? Ah, é o uso de sal e sal? É o uso de sopa na água, por exemplo, né? O que que fez essa ligação, né? Qual que é o resultado? Porque nós vamos atingir um resultado que a gente está vendo que é um pouquinho melhor comparado a outras pessoas. Mas o que que elas não fizeram nessa piscicultura que a gente fez? Porque por temperatura de água, por clima, um raio aqui de 10, 20 quilômetros, foi o mesmo clima. Então, você imagina se nós não tivéssemos o controle de temperatura. Nós nem estávamos mais ligando por questão de oxigênio, mas sim temperatura, né? Então, a gente pode falar ali, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, a respeito da sua piscicultura ali, você pega, aproveita, né? Toma aqui ao vivo e você já pega e faz a sua pergunta aí. A gente vai respondendo aí, se a gente tiver como responder. Como a gente trabalhou com os protocolos, por exemplo? Deixa eu ver umas perguntas ali que o pessoal acabou fazendo aí. Por exemplo, qual a quantidade de sal por metro em tanques cavados? Eu vou falar como a gente trabalhou. A gente trabalhou aqui com 20 gramas por metro quadrado, né? Aplicou todo dia, sim. Foi vários dias aplicando. Foi um par de dias aplicando, todo dia, uma vez por dia. Por quê? Porque a temperatura não estava ajudando muito. O que não é ajudando muito? Não estava acima de 15 graus. Estava batendo, tipo, amanhecia com 11 e finalizava o dia com 12. Então, esquentava 1 grau. Aí, outro dia, a mesma coisa. Depois, subia um pouquinho, né? E daí, você vê que você tem que entender qual que é o limite da atilata. Limite, assim, físico dela, a fisiologia dela. E eu percebi isso. E abaixo de 15 graus, ela entre colapso. Então, o que a gente pode fazer quando está a 15 graus, vai dar certo o resultado. Ou seja, acima de 15 graus, se fazer o que é protocolo, geralmente já é funcional e funciona. Tem um bom resultado. Baixou de 15 graus, aí, infelizmente, os protocolos vão perdendo sua eficiência. Mas não é porque o protocolo deixa de funcionar. É porque a tilapia chegou ao limite físico, né? Da biologia dela, que ela não é projetada para ficar a 12 graus. Então, por exemplo, ela passou 2, 3 dias, temperaturas que não passaram de 12 graus de temperatura de água. Você tem noção o que é 12 graus de temperatura? A tilapia não foi projetada para isso. E mesmo assim, com os protocolos, acabou ajudando a não ter tantas percas. No nosso caso aqui, a princípio, moreu um peixe ontem, um peixe hoje. E isso está me assustando. Então, dá um pouco de medo. Porque a gente espera morrer um pouquinho mais. Então, às vezes, pode ser que sobe mais peixe amanhã ou depois. Então, a gente fica gracioso. A gente não é marinheiro de primeira viagem. Então, a gente fala assim, vamos esperar mais um dia. Vamos esperar até sábado, né? E quem vai participar do evento presencial sábado, então vai poder vir acompanhar aqui, pessoalmente. Então, vai ser sábado, a nível das 9 às 4 horas da tarde, aqui em Toledo, Paraná. Aí, pode ver. Então, vai sair um pouco do vídeo, vai vir presencial. A gente vai fazer, tipo, um curso presencial, mostrar na prática o que a gente fez. E a pessoa pode vir aqui e ver o resultado depois de um frio desse. Porque muitas pessoas não vão acreditar, né? É normal. Quando você tem o desafio, o problema de fisicultura, e o outro vizinho não tem, fala, não, mas eu fiz tudo. A gente nunca fez tudo. Que nem nós aqui. Nós nunca fizemos tudo. Então, a parte de quantidade de sal, né? Por metro. A gente trabalhou com 20 gramas. A gente fez quase todo dia. Tem que, acho que um dia, acabei não fazendo. Acabei esquecendo de comentar com o colaborador. Então, nós não fizemos. Hoje, nós fizemos ainda. Então, acabou escapando um dia. Então, eu vou falar assim, sete dias praticamente todo dia fazendo. Um dia não foi feito, porque dá mais hoje já. Mas um dia, por eu esqueci, senão vai ter sido feito. Então, a água vai ficar salina, ela vai ter a solubilidade alta. Precisa muito mais que isso. Vamos lá. Vamos jogar até dez dias. Em dez dias, você ter jogado 20 gramas, você ter jogado 200 gramas de sal, né? Por metro quadrado. Se você pegar e fazer uma média aí, de cada metro quadrado vai ter um cúbico e meio. Então, são 1.500 litros. Se você pegar lá 200 gramas por 1.500 litros, você jogou 0,1 grama por litro. Então, é bem tranquilo. Então, você pode usar bastante, não tem problema. Consequentemente, todos os dias. Não vai te dar um problema de a solubilidade aumentar assim, é fazer mal para a tilápia, né? E o sal com o iodo, por exemplo, chegar a fazer mal, né? Agora, qual que é o desafio? Às vezes, você pegar e fazer lá dosagens meio... Eu falo dosagens loucas ou exageradas. A gente sempre quer ajudar o peixe. E a gente não se preocupa com o peixe, porque ele é preciso. Tipo, 40 gramas por dia. Então, eu ia jogar o joba. Ou tem gente que joga 60 gramas por dia. Tem gente que joga assim, um dia joga 60, um dia não, um dia sim. Mas você já parou para pensar no peixe, como é que funciona o sal na água? Como é que é a diluição dele, né? Então, por que a gente fala 20 gramas em todo dia? Dá mais trabalho? Dá. Mas o resultado também é um pouco melhor. Porque a gente percebe que você vai fazer um dia sim e um dia não. Tem pergunta? Nesses últimos dias, o Pio está morendo mais ou menos 5 peixes por dia. Abri alguns vinos e notei o fígado um pouco branco. Tem algo para fazer a respeito? Tá. Por que o fígado ficou branco, né? O doutor até hoje também abriu um... Por que o fígado ficou branco? Por causa da temperatura de água, tá? Então, por exemplo, assim, por isso que a gente... Qual que é o limite? Que a gente percebeu 15 graus para baixo, entra em colapso. Então, o sistema imunológico dele, ou seja, o batimento cardíaco reduz, a movimentação dele fica lenta. Então, toda a circulação sanguínea daquele peixe começa a reduzir e começa a entrar em colapso, ou seja, não consegue reagir. Então, os órgãos vitais vão também perder. Aí, no caso, que nem ele usa a bactéria biturbo. A bactéria biturbo, ela não consegue fazer, por exemplo, um milagre abaixo de 15 graus. Mas, por você estar usando a bactéria biturbo, por exemplo, na ração, você está corrigindo o fígado, está melhorando o fígado para aguentar esse repuxo de baixa temperatura. Então, a gente percebe, às vezes, por exemplo, no inverno, rações, depende da marca da ração. Quem trabalha com uma ração, geralmente, mais barata, abaixo do preço do mercado, tem mais problemas. Por quê? Porque a ração perde um pouco de qualidade e não existe um milagre. Então, aí, isso também ajuda. Então, você tem que ficar meio cuidado nessa questão. Mas é normal. Você vai ver, por exemplo, que o peixe, se a temperatura de água voltar a subir, 16, chegar a 17, 18 graus, e passar, tipo, 7 dias, até 10 dias para o peixe recuperar desse estresse, você vai ver que o fígado já vai mudando de cor novamente, e ele vai ficando rosadinho. O que você tem que entender? Que vai formar a parte sanguínea de novo no fígado e vai surgir as veias. A irrigação, novamente, vai voltar. Então, isso é normal. Tem mais perguntas? O Balder, meu peixe. Meu peixe. Aqui no Rio Grande, mais de 15 dias, tem sol e a água em 3 graus. Nesse peixe, morena no Rio Grande. Meu maior medo era aqui. Tem o Tanque 5, o Viveiro 5, o Laboratório 5, né? Eu não queria alojar nele. Porque toda hora que eu alojei, no inverno, quando passava, que nem aqui para nós, ficou uns 5 dias, mais ou menos, nublado, sem sol, né? Aí a gente teve um prejuízo muito grande, né? Nos anos passados. Eu lembro que estava até lá com o Chou, acho que faz dois anos atrás, né? Eu sei que o colaborador mandou vídeo aí. Tinha bastante peixe fungado. E esse ano, incrívelmente, não está tendo isso naquele tanque. Esse peixe aqui nem é do Tanque 5. É lá do Tanque 6, onde é que tem mais peixe por metro. Então, uma coisa para você entender. Quando você tem muita densidade, tipo 10, 20, 30, 40, 50 peixe por metro, a tirapa fica mais estressada, ela é mais sustentiva a ficar doente. E no teu caso, como você falou, 15 dias sem sol, entende que nem é temperatura de água. Aqui podia estar 13 graus, né? O outro frio estava 13 graus e nós estávamos tratando o peixe. A tirapa vinha comer porque tinha sol, né? E agora não tinha sol. Então, a gente fez um, dois dias que a gente passou com o trator e a tirapa não veio comer. Então, a gente não tratou. Hoje pela manhã já veio comer. Ontem não tinha vinho. Então, a gente vai tratando conforme ela quer, né? Só para você entender. Aí no teu caso, 15 dias. Então, 15 dias ela sem sol, sol nublado e temperatura de água 13 graus, entende que está abaixo de 15. Vai perder produção. O que você pode fazer agora? Agora não tem muita coisa a fazer. Você tem que rezar um pai nosso, uma ave maria, para a temperatura da água voltar a subir, para melhorar. O que o pessoal está fazendo, que eu também fiz um ano, é usar o bactericida e o fungicida. No caso ali que é liberado pelo Ministério da Agricultura, é o Tymson. T-I-M-S-I-N. Tymson. Tá? Eu lembro a dosagem ali foi de 0,5, né? 0,25 gramas por metro quadrado. Faz uns três anos atrás. Quatro, né? Foi usado, né? Ou metro cúbico, desculpa. Metro cúbico. Então, esse peixe que estava fungado, estava bastante fungado, eu o apliquei num dia, outro dia subiu todo ele. Mas subiu com força mesmo. Era aquele peixe que estava mais que a metade fungado. Esse moreu. Entendeu? Mas o que sobrou sobreviveu. O que sobreviveu, né? O que estava com pouco fungo, curou e resolveu. E o que você ia perder, vai perder. Quando o peixe está fungado, que a gente percebe sim no inverno. Você vai lá, vai recolher, vai ficar recolhendo, 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 recolhendo. Se o clima não mudar, vai perdendo. Aí a sorte sua se sair sol, que nem para nós aqui. Então, ficou cinco dias nublado, chuva, frio e agora sai sol. Então, a gente tem tempo para recuperar, né? E no teu caso ali, infelizmente, você pode fazer o teste de usar. Depende do tamanho do seu tanque. Porque imagina, cada quatro cúbicos de água vai dar um grama. Vai dar um volume mínimo. Expressivo para você usar. Aí você tem que ver o tamanho do peixe que está. Se é peixe pequeno, se é peixe em cor, já está para venda. Às vezes, se está mais ou menos para venda. Se conseguir vender daqui a sete, quatorze dias. Eu sei que é um problema sério isso. E tem propriedade, até que eu conversei hoje de manhã lá em Santa Catarina. Que de seis tanques, um tanque não está dando zero problema. Mas nada. Ele falou, estou achando estranho isso. Mas não é estranho. É a questão, assim, tem uma coisa que ali não está sendo percebido. Às vezes, aquele tanque não deu nenhum problema desde o começo. E nos outros teve que usar protocolos diferentes de antibiótico ou qualquer outra coisa. Uma coisa, por exemplo, que nós fizemos também diferente esse ano para teste. Nós fizemos uma aplicação de verbisco. Então, tinha dado aquele primeiro frio, passou o frio, começou a surgir sintomas. Às vezes, você me acompanha mais tempo desse peixe com o olho esbranquiçado. Não vivo. Nós só temos parasita. É época. Fizemos aplicação. Usa aplicação. E depois, passou uns dias, passaram sete dias, entrou esse frio violento. Então, nós preparamos tudo o peixe para tentar passar por isso aí. Então, às vezes, tem que ajustar na sua propriedade. Porque a gente vai falando que a gente fez com o objetivo de você pegar ele. Pô, eu não fiz... Por exemplo, você viu agora, nesse vídeo, você viu que o olho branco, você viu um lado o olho vir e o outro lado o olho meio esbranquiçado. Pô, isso é parasita. E eu não fiz nada. Estava moreno só cinco, seis peixes. Você só falou assim, cinco, seis peixes é normal, moreno, é inverno. Você deixou, entendeu? Aí veio mais esse frio e começa a dar mais fungo. Às vezes, está ganhando muito fungo porque ele está habilitado, além da temperatura, por ataque parasita. Ou, às vezes, realmente, só temperatura muito baixa. Tem mais perguntas? Então, se tiver pergunta, vai fazendo aí. Senão, a gente vai respondendo nos próximos aí. O pessoal aqui está a derachar o coco. Você trata a tilápia com temperatura abaixo de seis graus? Sim, a gente trata a tilápia com treze graus. Por isso que, se você ficar preso em uma tabela, é complicado. Você usa ela como uma base. Nós, aqui, há muitos anos, nós não usamos tabela. A base é a tilápia. Qual o segredo? Horário de trato. Quantas vezes por dia a gente trata? Uma vez. Então, a gente vai tratar uma vez, sei lá, amanhecer. Agora, no inverno, amanhecer está mais tarde. Está sete e pouquinho da manhã. Então, sete e pouquinho da manhã, faça o trator e verifica. Vai tratar muito? Por exemplo, estava 15 pontos de grau de temperatura hoje. Tratou, deixa eu ver, 20% do que elas comiam, mais ou menos. Então, antes do inverno, estava comendo lá, deu 20%. E tem dias que vai pagar, vai só tratar 10%, outros vai tratar 15%. A tilápia é quem vê, é pela movimentação, né? Então, por isso que a gente sabe que está abrindo. E, de repente, amanhã, pela lógica, pela experiência que a gente já tem com esse sol forte o dia inteiro, amanhã já vai querer comer mais. Porque ela vem, aqui não tem tilápia, mas como você vai ver, ela vai tomar banho de sol. Eu falo assim, lagartiano, vai começar a lagartear. Porque o sol realmente aqui está muito forte. Não tem vento, não tem vento do sul. Então, a água vai esquentar rápido. Já que estamos no nosso ano de esquentar a água, o que a gente fez? Se você talvez não está acompanhando, a gente está ligando o areador ali pelas meio-dia, até umas 3 horas da tarde. Porque é o horário mais quente do dia. Chafariz, tá? Aí, a gente usa o chafariz porque ele joga água para cima. A temperatura ambiente está 3, 4, depende da sua região, que ele está 13 graus. Se fosse sair um sol, né? Vou mandar um sol ali para você subir 4 graus de temperatura ambiente. Se sair o sol, você liga todo o areador. E daí, você não está mais preocupado com a questão de oxigênio. Você está preocupado de esquentar de 13 graus, pelo menos para chegar a 15. Para chegar em uma zona de conforto tolerável, né? Tolerável da tilápia, né? Que é o gordo. Comedor de tilápia. Não vai ganhar, não. Não. É isso ainda não. Depois. Para dar e esquentar a água. Por quê? 13 graus para 15, esses 2 graus, você fala em só 2 graus. É impressionante como você salva muito a tilápia fazendo esse movimento. Então, às vezes, você tem água de um rio que está 15, 16 graus. Compensa você bombar essa água do rio para tentar esquentar pelo menos 1 grau a sua água lá. Então, por isso que tem esse detalhe ali de temperatura de água que você tem que cuidar. Aqui, o Caio fez a pergunta. Trabalha com 10 gramas por metro... Tem pergunta lá, não. 10 gramas de sal de maneira preventiva ao inverno. Use contínuo ou qual o intervalo? Então, aqui, o sal acabou se confundindo. A gente trabalha com 20 gramas por metro quadrado de sal de maneira preventiva, sempre que abaixa a temperatura de 15 graus. E, geralmente, um dia, depois que você tem que estar ligado à previsão do tempo. Você vê que vai vir na frente fria. Daí, você tem a temperatura do tanque. Hoje está a 18 graus. Aí, veio o frio. Você já amanheceu a 16 e você vê a previsão que está nublado, chuva, chuva, você já aplica naquele dia de 16. Não vai esperar 15 graus para aplicar, entende? Tenta sempre anteceder o estresse. Aí, vai funcionar melhor para tirar. Bom dia. Estou perdendo mais ou menos 10 tilapias por dia só em um tanque. Ontem, consegui perceber que só nas brancas que tem pulo. Sempre fiz protopolo de cal e sal. O que fazer ainda? Tá. É complicado por não ver peixe. Mas, eu posso te dar a orientação. Você vai lá, pega e joga a taraca. O peixe que está na beirada, subindo, é um peixe. Esse, geralmente, é doente e está na fase final. Geralmente, é a fase final que a gente fala. Você subiu para a beirada do tanque, então, você vê ali uns peixes bobas, que a gente fala, né? Pode ser fungado, ou você vê, aparentemente, não tem fungo, mas daí você já viu as brancas, né? Aí, você pega e analisa ele. 2, 3, 4 peixes. É todos iguais. Todos é brancas. Todos estão com a brancas, enxada, cheia de mucas, essas coisas assim. Beleza. Agora, vamos ver o tamanho do problema. Como é que você vai ver o tamanho do problema? Você vai pegar e jogar a taraca mais longe e pegar aqueles peixes que não estão na beirada. O peixe que está na beirada, ele entrou na UTI, para você entender. Chegou na beirada em UTI, então, ele está pi, pi, vai morrendo. Você já sabe. Você já é produtor que nem eu, você sabe. Você vem olhando o peixe, né? Claro que você não for passear a aquecer. Então, está espalhado pelas beiradas. Tem gente que falar, meu Deus do céu, ele já está nadando. Aí, você vai morrer tudo. Vai 2, 3 dias e vai morrer. Então, ele está na UTI. Você só vai pegar para tentar descobrir a causa. É branquimicose, é só a premonilatilápia. Porque tudo que está com as brancas e o pulmão, vai ficar mais simples o processo. Chegou nesses coisas. Aí, você joga lá no meio, tenta pegar os outros peixes saudáveis que não entraram na UTI. Ele não entrou na UTI ainda. Mas, ele não quer dizer que ele não está doente. Aí, você vai lá, pega e procura o mesmo sintoma nas brancas. Aí, você ir lá de 10 peixes por 3, com as brancas, dá para perceber. Tem pintinha, está inchado. Aí, você já sabe de 10, 3, então 30%. Além de tudo que está na UTI, você vai perder 99%. Você tem mais 30% lá que vai ter chance de entrar na UTI. Aí, você fala assim, não, tem que entrar com tratamento. Então, hoje, existem duas formas de tratamento. A gente pode até comentar que as faculdades liberaram ali. A gente pesquisa no Google e vai ter lá, por exemplo, o uso de sulfato de cobre e tricocil. Depende muito de cada um. Tem lugar, se não for fungo, se for parasitas, tricodinease, aí tem o tricocil mais indicado. Se for realmente fungo, aí mais o sulfato de cobre. Qual o problema de usar os produtos químicos? Tem que ter a certeza. Então, você pode, nós produtores, podemos estudar tudo, mas sempre troca informação com o seu técnico responsável. Por exemplo, às vezes, você é integrado e tudo. Você pode falar, ó, eu peguei, vi ali, tem assim e assim. Podemos entrar com tratamento. O que a integradora vai falar? Nunca é disputa com ela, que o peixe é dela. Você aceitou esse compromisso com ela, mas você pode trazer a informação para o seu técnico responsável. Falar, ó, estou vendo aqui assim e assim, joguei a amostragem e está me constando nisso. Vamos fazer uma coisa, não vamos. É um ajudando o outro. Não adianta bater de frente. Não tem porquê, porque o seu, não é seu peixe. Você tem que lembrar, você é só um cuidador do peixe quando você é integrado. Isso tem que aceitar. Então, você, como um bom integrador, você vai falar assim, não, eu quero ajudar, eu não quero ter muitos prejuízos também, não quero perder a minha parte de ganho nisso aqui e vou ajudar a trazer a solução do problema, né? Então, é isso que funciona. Ah, você é particular, então você tem mais mobilidade para fazer e tomar decisões um pouquinho mais rápido. Então, você tem que verificar ali. Então, como eu não sei da que região que você é, aí você vai ter que pesquisar no Google lá, porque tem que fazer o cálculo da dureza em carbonato, ou seja, vocês conhecem a tal qualidade, mas falam dureza em carbonato. Porque o sulfato de cobre, você tem que fazer a análise da água para antes de aplicar. Porque o sulfato de cobre, por exemplo, é tóxico para o peixe, tá? A erodose é que você não é determinada de matar o peixe. Por isso que é tão importante fazer a análise de água, como é que fica tão fácil. Por exemplo, se eu fosse surgir um problema diagnóstico, surgisse parecido com o teu ali, e soubesse que tem que usar um produto químico indiferente de qual for, eu já pego a óleo de análise sexta-feira do tanque. Vamos falar que viveiro 3 lá, no laboratório 3. Pô, a dureza tá 50. Tava sexta-feira 50 a dureza que eu fiz a análise. Beleza, hoje é quarta. Beleza, eu me basei naquilo lá e já posso sair aplicando e já sei quanto que vai dar. Entendeu? Não sai na loucura, sai com dados. Então por isso que você tem que fazer análise por semana. Pra entrar no teorismo que você é um produtor de peixe, não um tratador de peixe. Por isso que vocês vão ouvir eu falar tanto, fazer análise, análise, análise. Como é que hoje eu começo uma live falando o seguinte, ó. A nossa temperatura média aqui, nos últimos 7 dias, bateu 12.7 graus. Média, a máxima acho que chegou a bater 15.5, a mínima 10.4, né. De um dia, né, pra outro. Então você vê, mas você baseia sempre pela média, 12.5 graus, temperatura média. Então eu sei, se der um prejuízo aqui, tá muito abaixo de 15, eu sei por quê. Você entende? Tem um produtor que até falou assim pra mim. Lucas, quando eu vi os teus stories lá mostrando 10.4 graus, eu medi o meu. O meu tava muito parecido com o teu, 10.9, eu acho. Uma coisa assim, tinha uma diferença em décimas. Outro dia eu nem medi mais. Não tive nem coragem de medir, porque vai morrer tudo, entendeu? Ele mediu uma vez, não teve mais coragem. Mas aí você tem que continuar medindo, tá? Porque daí você vai saber, ah, tá moreno do peixe lá pra ele? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, tá moreno? Mas ele sabe o porquê. É uma coisa que eu não fiz, deixei de fazer. Não, o ambiente foi bem judiado. Mas ainda assim, se num outro lugar não moreu e teve as mesmas temperaturas, o que que eu posso melhorar, entendeu? É a mesma coisa que eu perdi um monte de peixe e o vizinho lá e não morei peixe. Vou lá visitar os vizinhos e falo, não, não tá moreno peixe. E vou conversar o que ele fez nos últimos quatro meses, na verdade, né? Quando a gente trabalha com a tilápia de coração é o fígado, antes de entrar no inverno, você já tem que abrir a tilápia e o fígado tem que estar vermelho, bonito. Essa é a lógica, tá preparado. Aí você chega ali, você chega ali, nem inverno tá, e o fígado já tá metade branco ou já tá desbranquiçado, chegou o inverno só termina de morrer, tá? Peixe morto com o olho bem branco, sempre é parasita? Vamos falar assim, 90% de chance é um ataque que aconteceu neles. Já aconteceu com produtores assim, ó. Eu já expliquei. Começa a incidência de parasita, você vai ver um ou outro peixe, depende muito da região, propriedade, é um tanque. Um tanque começa a morrer o peixe, o único sinal que você percebe nele é os olhos brancos, né? Fala assim, tá morrendo 10 peixes, 8 peixes é com olho branco, os outros 2 é olho normal, só pra você entender. Normal, normal, olho vivo. Aí todo dia tá morrendo. E o parasita, ele tem uma, geralmente uma questão a seguir, no inverno, dificilmente ele baixa a mortalidade, ele começa sempre a subir. Aí vai subindo, ele 10, vai passar um dia, vai pra 15, de repente ele fica em 15, de repente ele vai pra 30, aí ele fica em 2, 3 dias, de repente vai pra 50, 100, 300 e não para. Então, o olho branco é um sinal de parasita. Agora, qual tipo de parasita, eu não vou saber qual especificamente o nome dele, né? Porque pra mim, ainda isso não importa, porque eu vou entrar com um vermífico que resolve isso. Aí resolveu o vermífico, então era ataque parasita. O parasita é muito engraçado, ó. Você usou o tratamento nele em 2 dias para morrer. Podia estar morrendo 1.000 peixes por dia naquele tanque, pra vocês entenderem. É parasita, é olho branco, tem lá 20% que não é olho branco e 80% é olho branco. Você só entra com o vermífico em 2 dias para a mortalidade, aí você acertou, pronto. Entendeu? Aí só tem esse jeito, mas eu sempre olho assim, ficou meio a meio, ficou tipo assim, pô, tem uns com olho branco, mas é só 20% do olho branco e 70% não. Então, aí já começa a dizer que tem duas coisas atacando o peixe. Uma parte tá por causa do parasita e outra coisa pode ser por uma bactéria, por exemplo, francisela. Sacou francisela, daí vai degritando o peixe e daí o parasita se aproveitou. E às vezes é ao contrário, o parasita veio e deu francisela. Não dá pra dizer que sempre, nada é 100%, mas vai pela estatística. Hoje, graças a Deus, sim, toda propriedade que a gente entrou, viu e conversou com o produtor, pediu pra ele fazer a conta, estatisticamente ele entrou com o protocolo certo e parou a mortalidade. Então, foi isso que a gente fala. Porque abrir peixe morto, depois que tá morto, já não compensa. Não tem o que você ver, né? Então, se for um caso de francisela, você abrir e vai tá tudo pipocado lá por dentro, né? Mas daí você já vai ter outros peixes com francisela, né? Então, são coisas da natureza, por exemplo, francisela. Antigamente falava que a temperatura era X. Estreptocopts também, daí falam que o Estreptocopts, baixa temperatura, sintoma um pouquinho diferente. O olho é meio saltado pra fora, mas não é bem igual ao Estreptocopts de verão. Então, a natureza vai se adaptando. Ela sempre vai se adaptando e se adaptando. E nós também temos que se adaptar. A gente gostaria de sempre fazer o mesmo manejo, a mesma coisa, toda santa vez. Ah, comecei o lote, que nem eu falar pra mim. Não, eu sei produzir tilápia, eu não tenho o que aprender, não. Todo ano é uma coisa diferente. Então, nós, produtores, temos que sempre se atualizar. Tem que estar sempre, fala assim, ligado, esperto, com o ambiente, com a presença local. Você tem que sempre estar ligado. E a melhor forma é ter dados. Então, a gente tem que trabalhar com muitos dados. Por exemplo, o cara tem controlador automático, sonda. Ele ajudou numa questão. Beleza, Lucas, passou a noite inteira desligado o usareador. Economizou energia, não esfriou a água. Beleza. E a parte de consumo do oxigênio no fundo do santo. E a parte de aquecimento da água. Você entende? Tem tanta coisa que a gente tem que fazer, melhorar. Então, você instalou um equipamento. E daí você fica restrito só à questão de saturação do oxigênio, ou seja, incorporação do oxigênio. Esquece a temperatura. Você esquece como é que o ambiente funciona. Você esqueceu onde é que a tilápia está vivendo. Esqueceu como a água funciona. A lei da física, a lei de biologia, todas essas coisas assim. Então, você tem que ter esse cuidado. A gente tem que automatizar o máximo possível. Então, eu estou também aqui com um projeto para automatizar o máximo possível a piscicultura aqui. Mas tem que saber como fazer. Tem que entender. Não posso deixar de ter o controle. O controle. Minha visão. A minha presença aqui. Principalmente agora no inverno. É incrível. Por exemplo, enquanto o peixe não está morendo, a tua visão, a tua presença, o teu gás de energia fica assim. Não. Está tudo certo. Não está morendo. Aí que morreu um, dois, três peixes e você também não dá bola. Está nem aí. Agora, se chegar um dia e morreu sem, aí você traz atenção para você. Aí você já fica preocupado se você não sabe o que é. Aí você já começa a mandar mensagem para um monte de gente para saber. É verdadeira de oração, técnico, tudo que é coisa. E daí você quer resolver o problema. Você já parou para pensar como é que é o ciclo nosso natural? Como é que a gente vai interromper esse ciclo na nossa piscicultura como a agricultura fez? Preventivo. É por isso que a gente faz a live para mostrar o que a gente está fazendo, o porquê, beleza. Para você às vezes pensar, pô, eu não fiz isso nesse protocolo e estou tendo mais prejuízo. Então, o próximo frio que vier eu vou iniciar esse protocolo. Vou abrir o peixe. Hoje, muitas pessoas têm, para falar a verdade, têm preguiça de abrir peixe. Se abrir peixe, você sabe, já abriu peixe. Ah, Lucas, mas eu não sei o que vem nos orques, como olhar. Sabe sim, porque se você me acompanha no canal, tem vídeo aí, vai ter a presencial ali mostrando o que a gente tem que ver. A questão é que você não quer. Você não quer se aprimorar. Porque você quer ficar no teu mundo ali do jeito que você sempre ficou. Mas desse jeito nós não vamos conseguir mais produzir daqui a uns anos. Você tem que se especializar. Vai ficar um negócio tão chato. Se você bobeou, dançou. A agricultura também. Por exemplo, a agricultura, se eu pegar e fazer do meu jeito, largadão, sem estudar nada, pode ter certeza que eu já não vou colher bem. Vou falar assim, vou fazer do meu jeito. Não vou escutar ninguém e vou comprar a semente de soja que eu lembro que na época que eu plantava, nem lembro mais, Vmax, acho que é Vmax. Vou plantar o Vmax, a variedade Vmax. Soar atrás, papapá, gozado. O que é que fazia? Vai dar certo? Ah, talvez eu vou colher um pouco. Mas daí tem outras variedades que estão mais atualizadas. Muito mais que eu estou por fora já faz um bom tempo na variedade de soja. Aí eu fico lá no meu antigo. Assim é a psicultura. Só para mostrar para vocês, ver se vocês têm agricultura junto, ou vinicultura. Para vocês entenderem. Ah, lá, como é que está a tilata? A tilata, no caso, a profissão está muito atrás. Não está dando esse start. Nós, produtor, estamos muito resistentes a novas tecnologias, novas maneiras. Estamos muito na zona de conforto que nós fizemos sair para nós produzir e fazer mais dinheiro. Que nem fazer dois lotes por ano. Estava em uma consultoria ontem, para vocês verem, daí estava discutindo. Aí, ainda assim, o produtor não estava entendendo que financeiramente era melhor ele comprar um juvenil de 80, 100 gramas do que comprar um alevino pequeno. Por quê? Porque o pequeno, o valor de dinheiro é X valor. Nem lembro quanto que ia sair o valor lá. Vamos falar 25 centavos a cabeça, né? A semente. E daí, no outro juvenil, eu não vou lembrar o valor agora. Então, eu acho que era 1,10. Vai sair 1,10. Aí, o cara fez essa conta, 75 centavos, dá 0,85 centavos de diferença. Isso é meu lucro. Como é que vai fechar essa conta, a minha psicultura? Como é que eu vou pagar 1,10 no juvenil, sabendo que eu posso pagar 25 num alevino? Vou falar de 20 centímetros, 3 centímetros, 2, 3 centímetros. Aí, você pega uma psicultura um pouquinho maior, de meio milhão de alojamento, mas não é o máximo dela, para você ter uma noção. Aí, você faz esse cálculo e faz a conta. 0,85 centavos. Quando eu ver, vai dar uns 300, 350 mil reais a mais. Só em juvenil. Não vai fechar a conta, né? Vocês concordam comigo, daí, que não vai fechar a conta? Você que está nos acompanhando aqui. Aí, como é que vai fechar a conta? Me diz aí. Vocês sabem como é que vai fechar a conta? Vocês acham que fecha a conta, sim ou não? Deixa eu só abrir aqui. Vai fechar essa. Tá bom. Vai fechar essa conta, pegar o juvenil? Olha o que eu falo para você. Antes de eu pegar e fazer cálculo, era a conta de fazer o juvenil. Mas na hora que eu entendi, financeiramente, põe em papel e caneta e comecei a escrever, toda a vida o juvenil. Qual que é o desafio do juvenil? O único desafio do juvenil, por exemplo, de 80 a 100 gramas, é o cara garantir para você que vai ter na hora que você precisa. Só esse é o desafio. Financeiramente, é totalmente viável. Totalmente viável. Porque, se você conseguir juvenil ali de 100 gramas, ter uma parceria, É tranquilamente, na nossa região, você fazer dois lotes por ano. Tranquilamente. Sem muito esforço aí. Pode ser que vai passar, vai dar 13 meses? Sim, porque daí vão analisar o mercado. Às vezes eu peguei que vai te atrasar 30 dias para carregar. Mas mesmo assim, 13 meses. O giro, né? É pena que nós estamos aqui nos Açúdos para mostrar os cálculos para vocês como é que se faz o cálculo. Porque quando você pega, por exemplo, um juvenil de 100 gramas, está ganhando 100 quilos de peixe por milheiro. Então, olha lá, o milheiro custa 1.100 reais, para vocês entenderem. O milheiro está me custando 1.100 reais, ou seja, cada mil peixe é 1.100 reais. Mas, desses 1.100 reais, eu tenho 100 quilos de peixe, certo? 100 quilos de peixe, vamos redundar que está 8 reais o quilo do peixe. Então, na verdade, desses 1.100, 800 reais está vindo com o peixe. Preço de mercado. Pode baixar ou pode subir. Então, estão na hora da entrega. Então, na verdade, o produtor está pagando lá 500 reais o milheiro. Tá? Desses 500 reais o milheiro, ó, fica... Você fala, nossa, Lucas, é muito. Não é. Desses 500 reais o milheiro, 250 é igual ele ia pagar numa levinha de 2, 3 gramas, né? De 3 centímetros. Então, 250 menos 500. Então, o custo dele para ser calculado é só de 250 reais. Então, na verdade, o desembolso que a gente tem que calcular é 250 reais por milheiro só. Isso se dá 1,10, mas acho que vai ficar mais baixo. Porque trabalha com o preço do mercado do quilo da filata, quando é um juvenil maior. Então, ó, 250 reais. Você está entendendo? É 250 reais. 250 reais só por milheiro. Aí você fala, nossa, mas vai dar um valor. Vai. Mas se eu com 250 reais a mais por milheiro, ou seja, pegar ali 25 centavos a mais por peixe e eu conseguir fazer um lote a mais por ano garantido, quanto que te custa isso, na verdade? Quanto que te custa esses 25 centavos a mais por peixe? Porque de 100 gramas, pegar uma época aí, em 4 meses está entregando e a outra época, eu vou falar assim, vai dar 6 meses. Entendeu? Mais ou menos assim, depende da época da região. Não vai trabalhar mais ou menos assim, 4, 6, né? Ou 5 e 6, né? Ou às vezes pode pegar 5 e 7. Aí vai fechar 12 meses, né? Então é um mês intervalo. As piores hipóteses. Aí você pega um alevino, por exemplo, você vai pegar um alevino, agora na nossa região vai ter um alevino, se esquentar, estiver tudo bem, começo de outubro começa a entregar. Um alevino de 1 grama para 100 gramas, no mínimo, vai depender muito do clima e tal, vai depender. Vai chegar outubro, vai dar novembro, dezembro ali, você vai ter teu alevino, teu juvenil de 100 gramas. Você perdeu dois meses ali. Então você perde em torno de dois meses. Ou seja, você ganha dois meses na sua produção. Em dois lotes, fazer dois lotes, são quatro meses que você ganha. Esses quatro meses, não parece, mas você pega quatro meses, são 30% a mais de produção num ano. Brincando assim. Só para você pegar na pior das fotos, entendeu? Quatro meses que você ganha pelo tempo do tamanho do peixe que ia demorar na sua piscicultura. Então você ganhou, no mínimo, 30% a mais de área. Vamos falar assim, jogar bem embaixo sem entender. Se tem um hectare, na verdade, você vai estar produzindo 1,3 hectare só porque você ganhou esse tempo. Esse 0,3 hectare, você calcula ali, quanto se produz. Aí você vai fazer esse cálculo e você vai ver que aqueles 25 centavos se torna barato. Entendeu? Porque daí você vai produzir mais, vai fechar o ciclo mais, vai rodar mais. Porque, por exemplo, assim, tem um colaborador, tem as contas fixas. E aí quanto mais você produzir, mais barato fica as contas fixas. No caso lá da propriedade, ela vai pagar um arendamento. Então se ela pagar um arendamento, é anual. Não é por peixe, não é uma porcentagem. É arendamento, é fixo. Então ela tem um arendamento de X valor lá, que ela tem que pagar por ano. Entendeu? Aí se ela produzir só um lote, como o antigo dono estava fazendo, um lote por ano, se torna quantos centavos custaria o peixe? Entendeu? Ia custar lá... X valor. Não sei agora também. Não lembro mais. Mas enfim, vai custar... Vou dar um chute ali. 60 centavos por peixe custava. Se ele fazer dois lotes por ano, vai dar 30 centavos. Cai pela metade. E daí aqueles 25 centavos lá e transforma em valor, em aluguel, tudo. Paga os 25 centavos. Sobra dinheiro ainda para pagar o colaborador. Entenda que o peixe de 100 gramas, pagando mais caro, por preço, vai te dar mais lucro naquela propriedade do que ele pegar de 1 grama. Só para vocês entenderem. Então vocês têm que calcular isso. Para não perder tempo. Porque se você tem um financiamento, por exemplo, se você produzir dois lotes por ano, o orador é o mesmo, o tratador é o mesmo. Tudo é o mesmo. Só para vocês entenderem. A gente tem que se profissionalizar nessa área aqui. A gente tem que começar. O Tiago. Temperatura estava abaixo de 15 graus mais de 15 dias. Surgiu saprolegnose. Só apareceu hoje. A mente. Temperatura passando de 16 graus. Se a temperatura continuar subindo, vai diminuir a incidência de fungo? Sim. Só que a questão, Tiago, é a seguinte. O que atacou, atacou. Então tem que entrar com, pegar e fazer, por exemplo, o curativo. Por exemplo, não sei se estava desde o começo, Tiago. Bem aquela UTI aqui pela lateral, essa está perdida. Você joga, está para pegar lá no meio e verifica como é que está. Aqui ele está 10% atacado, 20%. Aí, tenta o tratamento. Beleza. O da UTI vai morrer tudo. Então ele acaba seu serviço de uma vez só. Em dois, três dias, mora e tudo. E daí estabiliza a temperatura da água subindo. Sugestão para você, Tiago. Se realmente saiu sol, está quente, que nem aqui. Chega a ser até quase um verão aqui. Começa a suar. Começa a suar aqui. Então, quente que está. Liga todos os areadores agora, nesse horário. Medir 40 até mais três horas da tarde. Para já esquentar mais um grau, meio grau. Fazer dois, três dias seguidos, você consegue esquentar meio grau por dia. Para quanto mais rápido subir a temperatura da água, melhor o peixe se recuperar do fungo. E aquele que estava com pouco fungo, não pegar mais. Estabilizar. E aquele que estava com muito, infelizmente vai morrer. Não tem jeito, tá? Porque se não é aquele fungo de algodão, tem vários tipos de fungo, né? O mais conhecido agora é o fungo de algodão, que a gente fala. Porque daí você vê, ele é por fora. E tem o fungo, que é corosivo, ele é coróico. É muito sujo. Eu uma vez aqui na propriedade, era nesse tanque aqui. Foi uma rapa, só para vocês entenderem. Tem uma rapa, sobrou um pouquinho. E daí, foi carregar no gelo, sobrou. Daí, falamos assim, ah, o que sobrou, vou jogar no outro tanque. Semana que vem, 14 dias depois, é carregar lá no outro tanque. Peguei o cara, transportei ele. E eu lembrei, é 900 quilos. Só que daí eu falei, ah, eu não vou jogar cal e sal. Eu não vou fazer isso. Relaxa, sabe aquele... Justiça, não fez o... Porque eu não peguei papel e caneta, fiz a conta. Tá, se eu usar sal e cal, vou gastar tantos reais. E se eu perder esses peixes aí que eu estou movimentando? Porque é a rapa, estava lá no banhado, entende? Já é um peixe judiado e tal. Falei, não, não fiz. Na hora de carregar o peixe, me assustei. Aqueles 900 quilos, olha, eu devo ter perdido nos 600 quilos. Sobrou, acho que só 300. Mas eles não morreram lá embaixo. Mas na hora de carregar o peixe, tinha buraco nos peixes. Ele estava vivo, estava cheio de buraco. E era verão, tá? Era uma época ali, não vou lembrar certo que época era, janeiro, fevereiro. Mas era horrível viver, né? Estava cheio de buraco o peixe. Então tem vários tipos de fume. Então só pelo fato de ter feito esses protocolos, vocês têm noção, né? Então, para entender essa questão. O que você perguntou, as minhas filatas estão morrendo com frigo. O que colocar na água? Então, o Thymeson. O que a gente pode indicar é o Thymeson, né? Que é um bactericida e um fungicida. É liberado pelo Ministério da Agricultura. A dosagem ali baixa, como eu expliquei para você no começo do vídeo. A gente já usei uns 3 ou 4 anos atrás, tá? Em torno de 0,25. Ou seja, cada 4 metros, 1 grama do produto. Então, depende do tamanho do tanque, vai ficar caro, normal. E o peixe que está na UTI vai morrer. Então, lembrando, a UTI nada mais é que está beirado do tanque, vai morrer. Só que aquele que tem pouco, ou que aquele que ia acontecer a incidência, ele acaba sobrevivendo. É o que aconteceu ali. Eu perdi bastante, perdi uns 30% na época, né? Era de gel membrana, eu lembro que ele não tinha tratado o peixe. Bom dia, qual a média de conversão alimentar para fazer o quilo de peixe? A grusiveira, 1. Cara, vai depender muito, tá? Então, aqui a gente trabalha, depende da quantidade de peixe por metro influenciado. E um pouco a aração também, né? A marca da aração. Se pegar mais barata, não tem como. Vai ficar 1,6, 1,7. Vamos pagar um preço base, uma aração razoável. Elas oscilam um pouco hoje, aqui na nossa região, está mais trabalhando com qualidade, graças a Deus. Vai trabalhar de 1,4 a 1,6 ainda. Por quê? Essa oscilação vai variar muito de maneira. E produtos aditivos que você usa também. Por exemplo, a gente trabalha com a bactéria biturba, que é um aditivo para usar na aração. Então, ela recupera o fígado, melhora o estômago, o intestino. Ainda tem produtor que chega até a falar que desluia um pouco a lama no tanque. Mas isso a gente não garante nada, tá? Isso é um produtor que secou o tanque e sentiu essa diferença. Para nós não fala nada, não é projetado para isso, né? Então, tem aditivos que você vai usar depois, que vai dar resultado. Não adianta você usar, por exemplo, a bactéria biturba e não me ligar o areador durante o dia para agitar a água. Mesmo que é inverno, tem que ter agitação na água. Talvez vocês não vão conseguir escutar o nosso areador lá de baixo. Está tudo ligado, tá? Para aproveitar esse calor que está de intenso aqui. E deve estar batendo já uns 24 graus de temperatura ambiente. E lá está 16. Então, já tem 8 graus de diferença. Então, a gente quer aponhar a temperatura na água o mais rápido possível e de noite sim. De noite desliga, deixa só um areadorzinho para deixar a água homogênea. Então, a gente não pode perder tempo, entendeu? Então, isso tudo vai influenciar na conversão alimentar, só para você entender. Ah, tratamos uma vez por dia e não seguimos uma tabela que o peixe come com um tempo de sobra de 15 minutos, para você entender mais ou menos. Aí faz dois, dois tratos. Uma vez por dia a partir de 25 gramas. Então, se o peixe está com 25 gramas, já faz uma vez por dia só o trato. 15 minutos sobra. Por quê? Para ter todos os peixes que como comer toda a areação. Se você não tem tempo de sobra, tem agora no inverno o maior desafio. Você pode ver se é o produtor que trata 11 horas, meio-dia, ou 1 hora da tarde, ou 2 horas da tarde. Que nem imagina hoje. Hoje, brincando, vai bater acho que 18 graus a temperatura de água. É muito quente, estou suando. Estou suando aqui, olha. Está muito quente. É louco? Estou suando. Então, você imagina a tilaba para você tratar 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Ela sair de 15 graus pela manhã, vai chegar a 18 graus. Ela vai comer que nem louca. Aí o que acontece? Aí vem essa briga. Pô, abaixo de 6 graus não tratamos o peixe. Mas depende muito do horário que você vai tratar o peixe. A técnica que a gente desenvolveu, que a gente estudou, que a gente faz em cima e replica, os produtores têm o mesmo resultado que nós, é o seguinte. É o amanhecer do dia. Então, o amanhecer do dia estava a 15 graus, temperatura de água. Tratamos só o que elas comiam. Se ir lá no tanque, provavelmente ela vai ter fome. Ela ia comer mais. Mas esse a mais, nesse horário, que nem 12 horas e 57 minutos, já ia fazer mal para ela, porque não ia ter tempo de digestão. Porque de noite vai esfriar a água, vai amanhecer frio de novo. Então, isso tudo liga à conversão alimentar. Só para você entender como a conversão alimentar é um pouco complicado você falar sobre ela. Essa é a questão. Não tem mais pergunta, né? Então, vamos lá. Se tiver mais pergunta. Cal e sal. Então, tem produtor que usou cal e sal? Teve prejuízo. Tem produtor que usou cal e sal e bactéria biturba. E teve peixe morto. Tem produtor que usou cal, sal, bactéria biturba, sopa na água e apareceu. Mas você fala assim, não é que não funciona? Não. Vai depender. Muitos detalhes, no caso. E depende como é que veio o peixe. Como é que foi feito o manejo. Ah, o cal, por exemplo, aqui. Como a dureza em carbonato estava muito alta. Como a gente não gosta de trabalhar com renovação. E eu sempre falo, explico. Que a dureza em carbonato, ela cicla sozinha. É muito louco isso. Ela começa a ciclar. Então, ela vai subindo. Quando você não renova a água, ela vai subindo automaticamente. E aí, o que aconteceu? Estava 60, estava 70. Passou 3 dias de frio. Então, quando chegou a bater mesmo 12 graus de temperatura da água. Vamos fazer uma aplicação de cal, fizemos. E sal. Sempre sal, sem parar. Passou mais 2 dias, fizemos mais uma de cal. Porque não adianta aplicar todo dia a cal com a dureza que estava lá na estratosfera. Não adianta. É prejuízo. E que nem agora que saiu o sol. Hoje é 4, 5, 6, para fazer análise. Ainda assim, com essas só duas aplicações, provavelmente vai para a lua a dureza em carbonato. Por causa do sol. Toda a movimentação começa a voltar. Aí o pessoal está preocupado com o amônia e o nitrito. Acho que era isso também. O pessoal está um pouco preocupado. Que vai explodir o amônia e o nitrito e tal. Nitrito, sim. Nitrito é mais difícil controlar ele que o amônia. Mas o amônia, não. O amônia você consegue manter o controle. Só o nitrito. E daí vem esse detalhe. Se você fazer análise que está com o nitrito muito alto. Você vai ter que deixar o areador ligado. Às vezes mais ligado. Aí vem esse outro detalhe que é crucial de noite. Por exemplo, se o nitrito está alto. Aí você desliga o areador. Porque não quer esfriar a água. Mas você esquece que o peixe vai sofrer com o nitrito lá. Ele vai acabar ficando sem oxigênio. Não vai conseguir absorver o oxigênio que precisa. Ele acaba intoxicando, às vezes, um pouquinho mais. Por esse nitrogênio. Por não ter um areador ligado. E você está só preocupando com a temperatura. E depois começa a morrer mais peixe também. A tilápia é um negócio que demora anos. Eu sempre falo. Estou estudando anos, anos, anos. Observando ela. E toda ano eu aprendo uma coisa. Toda ano eu aprendo uma coisa. Não tem como não ficar sem aprender. Porque sempre assim. Nós resolvemos um problema e criamos outro. A sonda vai ser resolvida. Um problema do oxigênio. E vamos criar outro. Qual outro? Agitação de água. O produtor vai querer largar para a sonda. E vai ter o negócio de amônia e nitrito. Se tiver amônia e nitrito, você ainda vai ter que bater manual. Aí vai surgir. Já existe, tá? De amônia e nitrito. Já tem. Só que se torna ainda, pelo que eu sei, ainda é muito valor agregado. Para fazer análise. Mas vai surgindo sensores. Então a tecnologia vai vir facilitando tanques maiores. Vai se tornando aviado. Aí sim. Aí vai vir a inteligência artificial. Já está trabalhando em cima disso. Aí ela vai fazer uma análise de milhares de dados para tomar uma decisão. Vai se tornar mesmo a inteligência artificial. Não é uma programação. A inteligência artificial entrando no meio para solucionar esse tipo de problema. Porque ainda não avalia só um dado. Não é só temperatura. Não é só o oxigênio, a saturação. Você entende? É bem doida a tecnologia que vai vir aqui para nós na circultura. Mas se você tiver mais perguntas, vai fazendo. Tá? E se não tiver, não tem problema ali. Foi um prazer participar aí com vocês. Ó, aquele aqui está mostrando. Temos seis horas de sol aí. Está meio estranho o meu relógio. Não é tanto assim. Aqui é quatro horas e já começa a escurecer. Deve estar em São Paulo aí no relógio. Então, se você tiver mais perguntas aí, a gente fica feliz em responder a você. Senão a gente vai falar de Deus, né? Senão a gente vai começar a falar do chefe aí. As experiências que a gente teve nessa última semana. Às vezes você pergunta, Lucas, mas por que você está indo para São Paulo? Por que você está entrando em movimentos... Abre aspas, nem é tanto ligado à psicultura diretamente, mas sim indiretamente, né? Então, a gente participou de uma imersão de novo. É trabalhoso. É custoso. Custoso financeiramente. Trabalhoso por... Tem que deixar muita coisa para trás. E focar na imersão. Então, trazer da imersão que a gente fez, que é nada mais é que cursos. Traduzir para lá, bem simples. É curso. Você vai lá, aprende coisas novas que você nunca imaginou que existia ou como fazer. Traz para cá e distribui para cá. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo por mim um tempo atrás. Se eu era para me deslocar 25 quilômetros para participar de uma palestra, para um curso presencial, eu jamais ia fazer. Hoje estão dando mil quilômetros para fazer. E se ele falassem que tem que andar dois mil, eu vou e dois mil quilômetros. Porque a gente entendeu que a solução do nosso problema está lá. Só que a gente tem que dar o passo, tem que movimentar. E às vezes você recebe os chamados. Então, você acaba recebendo os chamados. Por exemplo, teve um agora, que é uma coisa assim, como é que eu vou falar assim? Fora de erota, totalmente fora de erota. E a gente estava lá e sentiu, eu senti que tinha que participar. E aí eu fiquei assim, mas financeiramente, não tenho esse valor para investir nisso agora. E daí eu conversei com Deus. Eu falei, Deus, o chefe. Falei assim, cara, mas será que não é coisa da minha cabeça? A gente vai conversando. Será que não é coisa da minha cabeça isso aí fazer? Mas vai. Nós fomos lá, andamos mil quilômetros e chegou na hora de a gente palestrar lá em cima. Um dia antes, para vocês terem noção, eu pedi para Deus. Falei assim, Deus, mas realmente é isso que eu estou sentindo aqui no coração. É sobre esse assunto. O assunto é bem simples. Fale com Jesus. Olha como o assunto é bem simples. Falo direto sobre isso, só para vocês entenderem. Fale com Jesus. Essa é a metodologia da palestra que a gente participou e deu lá, no caso. E pedir para Deus. Então, isso é um testemunho. Pedir para Deus. Deus, é esse assunto? Eu estou ficando louco? Ou é para falar de tilápia? Porque é muito mais fácil ficar falando de tilápia cinco horas falando de tilápia e vai lembrando, vai fazendo perguntas e vou respondendo vocês. Aí, essa é a questão. Mas chegou lá, o que aconteceu? Eu estava lá um dia antes, participando de um curso. A minha amada aqui, estava com o caderninho anotando, o tarefo, a gente é aluno, a gente tem que ter tarefas para pôr em prática. E ela desenhou, que eu acabei desenhando, tive essa sabedoria, a linguagem do homem e a linguagem de Deus. É uma coisa bem simples que em uma outra hora eu explico para vocês. Mas é um desenho que a gente faz, que eu fiz, para explicar como é que funciona a linguagem do homem e a linguagem de Deus. Desenhou isso, ela olhou para mim e falou assim, é isso que você vai falar amanhã? Nós vamos falar amanhã? Aí eu olhei assim para ela, foi assim. É. Mas, por exemplo, a minha amada, minha rainha, não sabia que eu tinha feito essa pergunta para ela. E eu também não converso sobre isso, sobre ela. Eu faço perguntas para Deus e Deus eu respondo. respondendo, no caso, respondendo a minha amada. Às vezes, respondendo a uma outra pessoa. Às vezes, pode ser uma pessoa que manda uma mensagem para você. Ou, às vezes, a pessoa vem falar até você. Então, isso é presença. Por que eu estou contando essa história? Porque eu fiquei com muito medo de subir em um palco. Eu tinha umas 70 pessoas. 70 a 100 pessoas, né? Então, você imagina subir em um palco. Beleza. Todo mundo conhece sempre como prototilápico. E chegar lá, olhar para todas aquelas pessoas lá e falar sobre Jesus, né? Falar sobre esses discernimentos que tinha ali. Seguir. Ter que seguir mesmo o seu coração. Porque a sua mente fala, não, fale de tlápico é mais fácil. Você sabe tudo sobre isso aí. Como é que você vai falar um assunto? Fale com Jesus. Como é que você vai falar um assunto que você só... Estou vivendo isso. Estou seguindo. Estou vivendo. Mas não tinha feito isso, entendeu? Então, dá medo. Inclusive, é que nem agora. Dá até um pouco medo. Dá um pouco receio. Alguma coisa de falar. Testemunha. Mas tem que falar. Não tem jeito. E começamos a falar. E falamos. E fomos contando as histórias. O pessoal aplaudiu. Ninguém chamou o monocombio. Nada. Ficamos até estranhando. Não veio nenhum bombeiro. Não veio nenhum segurança. Para levar nós embora. Porque foi um assunto totalmente diferente. Tudo fora da questão. Só que daí, depois. Acabou a palestra. E foi. Saindo. O beleza. O que aconteceu? Pessoas. Estavam vivenciando algo parecido. Que foi contado. Sobre esse assunto. E estavam em dúvida. Então. Aí houve a conexão. E acho que eram umas três pessoas que vieram diretamente falar com nós. E estavam vivendo isso. Aí eu entendi o recado de Deus. Se eu não tivesse aberto a boca. Porque eu abri lá. Não é minha questão. Não é a minha. A questão de eu ver orgulho. E falar com Jesus. Está me usando. Para eu falar. O que eu fiz. O que eu vivi. Quais atitudes. O medo que eu perdi. As atitudes. O passo que eu fiz. Para chegar e ter o resultado. E aquelas pessoas. Vamos falar assim. Aquelas três pessoas diferentes. Elas estavam vivendo nessa frequência. Elas provavelmente pediram para Deus. Do coração. Você não perde muito a mente. Se dentro do coração. Pediram uma explicação. Pediram uma luz. Uma indicação. Estou ficando louco. Eu preciso fazer isso ou não. E daí aconteceu. Deus falou assim. Lucas. Vai lá. Sobe. Fala. Que você já viveu. Seja obediente. E compartilhei a história. E o que aconteceu? Aquelas três pessoas começaram a ser mais obedientes. Que vão mudando a vida dela. Então fale com Jesus. É um assunto. Às vezes você vai levar para a religião. Não tem nada a ver com a religião. Porque a gente sempre brinca. Eu sempre brinco. E penso. Toda vez que tem uma dúvida. Como eu vivi aqui na terra. Eu sempre falo. Eu penso em. Como Jesus viveu aqui. Talvez você não entenda essa palavra. Como Jesus viveu aqui. Porque às vezes você já leu a Bíblia e esqueceu. Então se você quer entender como Jesus viveu aqui na terra. É só ler a Bíblia. Porque diferente de sua religião. Tanto faz sua religião. Mas nada te impede de ler a Bíblia. Então às vezes você fica preso à religião. Começa a ler a Bíblia. E daí você vai ver como Jesus trabalhou. Na linguagem do homem e na linguagem de Deus. Só para vocês entenderem. Então tem essa diferenciação. Aí você começa a tomar atitudes. E ser obediente. Porque é muito fácil. Falar assim. Você tem que seguir seu coração. Às vezes você sente algo. Mas você fala assim. Estou ficando louco. E ninguém comenta sobre esse assunto. Então por isso que a gente está criando um movimento. Fale com Jesus. Simplesmente é assim. Porque daí eu vou falar. O que eu vivenciei. Alguns vão me chamar de louco. Outros não. Mas aquele que estiver. Entre meio do caminho. Só não sabe o passo que dá. Vai ouvir a mensagem. Falar. Pô. O Lucas está fazendo um negócio desse. É estranho. É estranho. Mas estou seguindo o meu chamado. Aí outra pessoa está ligada. Pô. Eu já senti. Uma história bem louca. Essa live não vai ficar muito comprida. Eu posso prometer. Se vocês quiserem. A gente faz uma outra live. Conta mais sobre essas histórias. Eu tive que abraçar uma árvore. Aí você fala assim. Quê? É. Se eu pegar só esse contexto. Abraçar uma árvore. Você fala assim. Lucas está ficando louco. Mas só para você deixar vocês curiosos. Eu vou contar a história inteira. Como chegou a abraçar a árvore. E todas as vezes que eu conto essa história. As pessoas falam. Pô. Faz sentido total. Agora entendi. Porque o discernimento que deu. Mas eu vou falar assim. Só. Me cobra próxima lá. E eu vou falar a história da árvore. Lucas abraçando uma árvore. Já tem que ir em matilata na orelha para ouvir ela. Então. Lucas abraçando uma árvore agora. Então para finalizar ali. Vamos responder a última pergunta. Tem pergunta aí? Deu nitrito num tanque aqui. Fiz troca de água. Apliquei aplicação de cal com esses dias frios. Não tratei. Reduzi um pouco o que eu posso fazer para ter melhor resultado. Eu. Eu. E a PH estava ok. Estou fazendo tratamento semanal com cal. É lição. Né? E é lição. É lição. Cara. PH. Esquece o PH. Tá? Esquece o PH ali. Tem que ser a dureza em carbonato. O cal. O cal vai influenciar diretamente a dureza em carbonato. O PH. Quem oscila o PH. Gente. Vocês tem que entender o seguinte. O PH. Quem oscila é a fitoplanca. Tá? O cal. Ele dá uma oscilada. Você vai ver. Você aplica o cal. Ele vai. Depois ele vai estabilizar. Tá? Então. Se você tiver bastante fitoplanca. Aí você vai chegar num tanque final do dia. Que nem hoje. Um dia de graxada. Assim de sol. Sol. Não vai dar tanto. Porque a temperatura de água. Fita o planta. Que nem uma grama. Então. Ele perde com temperatura de água. Mas se tiver uma temperatura 22. 23 graus. E tiver um sol. Sol. Você ia medir o PH lá. Se ia assustar. Se você não tiver agitação de tanque. Vai passar de dor. Se tiver uma agitação de tanque. Ou seja. Água. Agitando o quadrador de pá. Vai ficar em torno ali. De nove. Nove. Aí fala. Como é que o peixe sobrevive lá dentro. Entendeu? Se a gente não controla o PH. Se o planta oscila o PH. O cálcio a gente quer controlar só a dureza do carbonato. Porque esse é um cálcio que o fitoplanca precisa. A bactéria precisa. Todo o ambiente precisa. E principalmente a tilápia. Esse cálcio é absorvido. Aí vamos falar assim. Esse é um cálcio que está disponível para absorção imediata. Só para vocês entenderem. Sabe? Por isso que a gente faz esse análise. Então nitrito alto. Defesa de renovação. Temperatura baixa. Não se preocupe tanto. E o ambiente não está propício para zerar esse nitrito. Entendeu? Aí o que você pode fazer? Ah, o nitrito está meio alto. Deixa o orador a mais ligado. Ah, eu vou deixar o orador ligado por questão do nitrito. Aí você vai ver. Ah, a tilápia não perdeu o apetite. Então o nitrito não está causando mal a ela. Quando o nitrito vai fazer mal. Quando a tilápia para de comer. Ou seja, você está tratando 100 kg. Só para ilustrar 100. Outro dia foi para 90. Foi para 80. E ela vai caindo. Aí o sinal está que tem um negócio. Se for só por questão do nitrito. Não tem temperatura de água envolvida. Só para vocês entenderem essa questão. Tá? Só para vocês entenderem aí. Essa questão. Então. Porque assim as bactérias nessas horas. Vão estar trabalhando bem. Bem difícil. A 15 graus para baixo. Na hora que agora começa a esquentar. Vai dar esse soco. Aí o que você pode fazer. Deixar o oleador mais ligado. Vai trabalhando. E você vai vindo que a tilápia não sofre. Se você ter esse cuidado. Esse detalhe ali. De um oleador ligado. Tá bom? Então você que ficou com nós até agora. Esse momento é 1 hora e 2 minutos. Espero que tenha sido muito proveitoso aí para vocês. Espero que podemos ter ajudado. E para você que está na nossa região aqui. E quiser participar ali do curso presencial. Que nós vamos ter dia 20 do sete agora. Das 9 horas da manhã. Ah! Então até as 4 horas da tarde. Com o valor de 100 reais. Tá? Para pagar o almoço. Então o almoço está incluso. E um lanchinho da tarde. O dia a gente vai mesmo mostrar como é que a gente faz aqui. Como a gente fica mais de 5 anos sem o uso antibiótico. E para ver o resultado que deu depois desse frio. Então você da região. Ah! Quero ver como é que é. Então vamos aqui. Bora aqui visitar. Aqui tem um peixe alojado. Com bastante quantidade de peixe por metro. Com normal. 10 peixe por metro. E você vai verificar ali. O que a gente faz. E daí você vê. O que pode servir para a sua propriedade ou não. O que se pode melhorar ou não. Tá bom? E grande abraço para você. E até a próxima.